Núvidas de hoje é um vídeo muito conhecido aqui no canal, onde eu trago marcas de algum determinado produto aí de festa e testo aqui com vocês e dou a minha real opinião de qual marca que eu achei melhor, tá? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, eu vou lá na loja, escolho as marcas que tem disponível, trago e dou a minha real opinião, opinião super sincera aqui pra vocês, tá bom? E como eu falei, já tem outros vídeos nesse estilo aqui pra vocês, né, conferirem, eu vou deixar a playlist aqui embaixo e se vocês tiverem sugestões de outros produtos de festa pra mim tá testando, outras marcas, enfim, é só deixar aqui nos comentários, tá? Bom, e o produto escolhido hoje foi o balão, né, o balão tão utilizado e tão tradicional aí de festa, mas o que acontece, gente, eu só consegui trazer duas marcas pra vocês porque o que eu tô vendo muito nas lojas de festas é que você chega lá e só tem, às vezes, uma marca disponível, não tem mais aquela variedade de marca e nas lojas que eu fui, ou só tinha o Pic Pic ou só tinha o Art Latex, né, ou o Pic Pic então eu só consegui comprar desses dois, eu até vi, eu acho que em uma loja, mas era de uma numeração diferente e eu queria trazer a mesma numeração e a mesma cor de balão pra gente ter uma noção e como eu vou fazer esse teste? Ah, voltando a falar aqui das marcas, é, e como essas marcas são as mais conhecidas, né, então eu deixei por essas mesmo, não quis procurar mais, mas eu rodei bastante em muitos lugares e não achei outras marcas, então dá essas duas, mas tá bom porque elas são as mais conhecidas Bom, eu vou encher esses balões hoje, é quarta-feira, e eu vou fazer essa avaliação de qual balão que tem uma durabilidade maior, né, que permanece ali com a cor mais bonita e tudo mais porque às vezes a gente quer fazer um arco desconstruído, com um, dois dias de antecedência a gente fica naquela insegurança, será que vai murchar? Como é que o balão vai ficar daqui a alguns dias, né, ou às vezes você tem uma loja que deixa uma decoração lá por alguns dias e não sabe se o balão vai aguentar Então eu vou fazer essa experiência por cinco dias, eu vou levar os balões pra minha casa, né, porque vai ficar mais fácil de eu ir filmando a cada dia pra vocês Hoje é quarta-feira, eu vou começar a filmagem hoje, vou filmar quarta, quinta, sexta, sábado e vou encerrar no domingo e vou dar a minha opinião de qual marca teve uma durabilidade melhor, tá? Ó, esse daqui é o da Arte Latex, tá vendo? Número 6,5, ó, é a cor lisa rosa, ó, e esse daqui é o da Pic Pic, 6,5, tá vendo? A cor liso rosa baby, mas é basicamente quase que a mesma cor, tá vendo? 6,5, então Arte Latex e Pic Pic, bom, o que que eu vou fazer pra não confundir a nossa cabeça? Eu peguei dois fitilhos e um eu vou amarrar o amarelo na Arte Latex e o vermelho eu vou amarrar na Pic Pic, Então vamos encher, deixa eu colocar aqui do lado, vamos encher o da Arte Latex, eu vou encher os dois no mesmo tamanho, tá? Ó, da Arte Latex, deixa eu encher aqui no meu emplagô Primeiro balão furado, ó, furado Vamos para o próximo Ó, vou deixar ele nesse tamanho, tá vendo? O amarelo aqui, ó, tá na Arte Latex Vou amarrar aqui Ó, esse é o da Arte Latex, tá? Vou ter a embalagem aqui E agora a gente vai encher o da Pic Pic. Deixa eu pegar aqui pra ficar do mesmo tamanho Bom, acho que tá do mesmo tamanho, né? Tá, tá do mesmo tamanho Pic Pic e vermelho Bom, aqui, ó Tá dando pra ver? Aí eu vou fazer a avaliação todos os dias aí com vocês E a gente vai vendo como eles ficam, tá bom? Bom, pessoal, hoje é quinta-feira, tá? Estamos aqui no dia seguinte, hoje é quinta-feira à noite E pra relembrar, esse daqui é o da Arte Latex E esse daqui, ó, é o da Pic Pic Olhando assim, eu não tô vendo muita diferença não Só o da Pic Pic que tá ficando escuro aqui a ponta, vocês estão vendo? Ó, ele não tava assim, ó Da Pic Pic, não sei se eu falei certo, da arte Bom, pessoal, hoje é sexta-feira à noite E eles estão assim, ó Esse aqui é o da Arte Latex E esse é o da Pic Pic Ó, a parte de baixo deles Bom, pessoal, hoje é sábado Hoje é o quarto dia E elas estão assim, tá? Ó, Arte Latex e Pic Pic Eu tô achando que a Arte Latex tá perdendo muita cor dela, tá vendo? Não tá mais uma cor bonita Já a da Pic Pic tá permanecendo muito mais Tá vendo? Tá ficando estranha com o da Arte Latex E aqui embaixo, ó Ignorem, gente, é o Ted, tá fazendo barulho Ó, aqui embaixo, tá vendo? A da Arte Latex tá bem mais vermelhão ali embaixo E a Pic 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 tá só um pouquinho Vamos ver amanhã, último dia, como é que elas vão estar Bom, pessoal, hoje é domingo O quinto e último dia de testes E o que que eu fiz? Enchi novamente mais um balão da Arte Latex E botei aqui pra gente fazer o comparativo, né? De como ele é na hora que a gente enche Como ele ficou cinco dias depois E esse daqui é o da Pic Pic, tá? Então os de cima são os que eu tô fazendo o teste Desde quarta-feira E os de baixo foi os que eu enchi agora E aí, o que que vocês acharam Numa visão, assim, geral? Vou falar pra vocês a minha avaliação, tá? Vamos começar aqui pelo da Arte Latex Ele perdeu bastante o brilho dele Tá vendo? Deixa eu ver como é que tá a textura dele É, a textura aparentemente tá normal Essa parte aqui de baixo, tá vendo? Tá bem assim Bem forte, né? Daquele jeito que eu não gosto Ó, o natural dele, assim É, até que o natural dele também aparece essa mancha Tá vendo? Agora que eu vi Então acho que já é uma coisa dele Mas o formato continua assim, né? Arredondadinho e tudo mais O da Pic Pic Também perdeu ali o brilho Tá vendo a diferença de cor? Tá bem mais apagado e tudo mais O da Pic Pic tá mais molengo Não sei Tá com uma textura diferente Tá mais grudento Em relação à textura O da Arte Latex tá melhor Quando você pega assim, sabe? Esse aqui tá mais grudento Ó Tá vendo? Também perdeu o brilho E ó, embaixo Eles estão assim Então Esse é o antes e depois de 5 dias Bom, pessoal Vim aqui de cara lavada mesmo Pra finalizar e dar aquela avaliação final aí pra vocês O Vinicius tá até aqui do meu lado Eu falei pra ele opinar também, né? Pra ter duas opiniões O Vinicius achou o da Arte Latex O que, amor? Com a textura mais bonita? O que? Com a aparência? Não é a textura Não tá grudento, tá entendendo? Ele achou que o da Arte Latex Ao longo do tempo Ficou melhor, né? Não tá grudento Tá com a aparência ali Até mais bonita Eu também acho Que o da Arte Latex Tá com uma aparência ali Mais bonita Né? Até a cor dele, né? Tá mais bonita E tudo mais Sendo que o meu problema Em usar a Arte Latex Como vocês já sabem É que a maioria dos balões deles Vem furado Ou estoura Estoura, né? Então não tem uma experiência Muito boa com a marca Por isso que eu prefiro E vou continuar utilizando O da PicPic Mas se for algo A longo prazo E tudo mais Ah, vai decorar uma loja Vai decorar um lugar Que o cacho vai ficar ali Por mais tempo A gente sabe que o da Arte Latex Tem uma durabilidade maior, né? E fica mais bonito Ali ao longo do tempo Mas a minha experiência com eles É ruim em relação a isso De vir furado Vários sacos Que eu ia lá e abria O balão vinha furado Ou estourava Eu acabava de encher O balão estourava na minha cara Então eram experiências Que não eram legais Por isso que eu troquei E hoje em dia Eu uso só o da PicPic Na verdade Mas eu gostei de fazer Esse teste É bom a gente saber, né? Às vezes a gente quer fazer Um arco com muita antecedência E tudo mais Então a gente já consegue Fazer esse comparativo E saber qual marca é melhor Ao longo ali do tempo Tá bom? Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês, né? Às vezes a gente fica Na dúvida e tudo mais Se você tiver dúvida Quer que eu traga testes Em relação a algum outro Produto de teste De teste, ó Algum outro produto de festa Testando marcas Só deixar aqui embaixo Que eu posso estar trazendo Pra vocês, tá bom? Pra manter o brilho Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até Tchau